Boa tarde galera, não é o sol, sol na cara Vamos com nós para mais uma viagem? Estamos saindo de nevada e entrando no Oregon Fica ligado a cidadinha que divide os dois estados aqui Vamos virar vocês para frente Que atrai bem gente positiva Vamos lá para o vídeo Aí galera, estamos chegando aqui em McDermott Bem no topo aqui do McDermott Cidade indígena, aí é o sol Deixamos as montanhas lá para trás de nevada E estamos aqui 45 milhas por hora Espia Mas é bonitinha essa cidade aqui Tudo indígena aqui Tem até uma convenção aí dos índios Quer ver? Já falei várias vezes Aqui nós temos 4.425 pés de altura Aqui se você estiver nevando aqui O melhor lugar para parar é aqui Porque o que acontece? Depois daqui é muito difícil achar um lugar para parar caminhão Aí fatalmente se estiver nevando Tu vai ter que usar as correntes Olha o bitrenzão aí Olha lá Fica ligado na cidadinha aí Aqui é... Passou daqui e já não tem mais nada o que fazer Olha lá Aqui tem um cassininho bem pequenininho mesmo E está em funcionamento Está em funcionamento Tudo em plena Plena funcionamento aí O negócio Olha só as ruínas ali White horse lá Cavalo branco Top né cara Olha só as ruínas ali Olha só as ruínas ali Bem vindo ao Oregon Saindo de nevada Aqui já é oficialmente Oregon Aqui olha Passou dessa linha Oregon Agora só acelerar Olha A gente acha que está abandonado os negócios Mas não está Olha Vai Respira Agora só a cratera vulcânica aí Vai tocar o pau aí Nesse negócio aí Vamos ver se daí chega lá hoje Estamos a 188 milhas Da descarga Da descarga não né Do onde a gente vai pegar a carga Olha aí Top né Vamos embora Aí nós estamos chegando aqui em Rome Olha o paredão Está vendo esse paredão aqui É que nós estamos descendo dentro de uma cratera Está vendo É um paredão E ali tem uma subidona Olha lá Está vendo Lembra que nos vídeos passados Eu falei Você Quando você desce ali Você não vê nada A não ser um paredão E é o paredão Que nós estamos vendo agora Jordan Valley O Jordan Craters As crateras Jordan Valley Está vendo A galera Estamos bem no meio do buraco aqui As casinhas aí Tem só um posto Liga lá Está vendo Vamos subir aqui O burro ali Tem um postinho aqui Tem um rio ali Que é porta cidadinha A cidade é home É home Olha lá Olha o paredão Está vendo Olha o paredão Aqui Fica dourado De neve Aqui Está vendo Essa casinha aqui É top No fazendinho Aqui Bem na meira Do rio Olha lá Aqui faz o S Do cena Aqui Sobe O morro Olha lá Aqui é onde eu fiz um vídeo Para trás Que um dia teve um deslizamento De terra Aqui E fechou a pista Demorou para os caras limpar Para a gente poder subir Aqui Teve um deslizamento Bem do lado direito Está sol Mas eu vou tentar mostrar para vocês Está vendo É uma curva danada Aqui E alto Não se engane Olha lá embaixo Não sei se dá para ver Com esse sol Fica ligeira Aqui Tem caminhão rasgando De lá Tem um atrás de mim Um amazão Mas olha Não sei se dá para ver Olha lá Olha lá O espelho Cortaram a montanha Aqui Cortaram a craterona Aqui Para não poder subir Estamos a 119 milhas Do 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 lugar Onde a gente vai pegar carga Agora falta bem pouquinho Com o verão chegando A gente Praticamente Passa essa viagem Toda De dia E Aqui Eu vou mostrar para vocês Do lado esquerdo Do meu lado esquerdo Aqui Quando você está descendo De lá Você para Botar as correntes Para descer E se você subiu De corrente Aí Tu Para aqui Para tirar elas Olha o vermelhão 3,89 Vamos que vamos Falta pouco Duas horinhas Tamo lá Vamos lá Fora galera Aqui está um dia Maravilhoso Quem que não gosta De ver Aqui para fora Galera não perdoa Aqui Olha o sunset Coisa mais linda Coisa mais linda Tamo aqui Tá vendo Acabou Acabou Tem que colocar tipo Um calcinho Emborrachado Aqui Daí acaba o barulho Mas nada mais é Do que vibração Desse com esse Olha lá Ai ai Não é fácil Mas tamo aqui Tamo aqui na luta Acabando o dia Aí para nós Tamo na luta Pode Olha que dia lindo Que dia lindo Falta só um pouquinho Para nós chegar E é isso ai Falta sei lá Olha o pôr do sol Falta ai Aqui acontece a mesma coisa Agora não Tá daquele lado só Mas eu vou Amanhã eu vou ver Se eu falo com alguma coisa Aqui Para a gente Não escutar mais Esse barulho chato Ai Vamos lá galera Vamos dar continuidade Olha lá Falta pouco Para nós chegar Olha aí galera Tamo aí 57 milhas Das 55 As vaquinhas Branquinhas Essas ai são branquinhas Tá escurecendo aqui já Já não vai dar Para firmar mais Tá escurecendo aqui E É isso ai Vamos chegar lá Hoje a noite Vamos chegar hoje a noite Lá e ver o que Que sucede Se não vão ficar lá Se a gente vai vir Até o posto Tô em dúvida ainda Vai até cair na noite Aqui 8h20 da noite Aqui Lá vai ser Agora lá vai mudar O horário para 9h20 Daqui a pouco Acho que já até mudou Já mudou Já mudou o relógio Então é 8h20 mesmo E na Califórnia é 7h20 Aqui é 8h20 E a gente vai rodando aqui Uma retona interminável Agora até chegar ali Em Aida Aí começa a curva Mas agora não tem mais nada Agora vai escurecer Não tem tempo Para mostrar para vocês E vamos chegar lá Descarregar esse Carregar o outro E ver onde Que a gente vai parar Hoje Positiva Vamos lá Aí galera Estamos saindo aqui De Jordan Valley Agora falta bem pouquinho Para nós chegar No destino O cara está olhando ali Aqui é onde eu compro Minhas bebidas Quem que conhece É Jordan Valley Olha o painelzão Do Rook Rapaz Está top Lembra que quebrou Quebrou não Acabou a bateria Da minha geladeira E eu vim aqui Nos meninos aqui Trocar Aí ó Motel Saara Está parecendo Deserto aí mesmo Deserto do Saara Não tem mais nada aí Olha lá Aqui é Jordan Valley Olha cara Que delícia Passar aqui sem neve Sem se preocupar Com neve Com nada E nós vamos a noite Toda hoje Porque na realidade É o seguinte A gente tem hora Para rodar E Que mais Tem hora Para rodar E eu tenho 88 milha Para chegar E daí eu preciso Sair dali Aí ó Está em construção Aqui Então hoje Vai ser A noite De Air Hall Vai ser Para a estrada Aí ó Sem miséria Galera Está tudo rodando Aí O Hulk A noite Bonito Né cara Parece Painel de avião Você quer polícia Não é Aqui Como vocês Podem ver É só Também a cidade Aqui É curtinha Demais Aqui A galera Já para Para dormir Do lado direito Galera Já encostou Para dormir Aqui Os polícia Fica aqui E é isso aí Vamos chegar Hoje a noite Lá galera Se Deus quiser E vamos sair Ainda Vim até A 95 Galera Estou cansado Vou deixar Vocês por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Pela companhia E a gente Se vê na próxima Positiva Um abração A vocês E tudo de bom E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri